Semilote no Piseiro 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 Segura esse piseiro! Segura esse piseiro! Volta aqui pro teu nego! Esse teu namoro tá ficando feio! Deixa logo esse sujeito! Vem, volta aqui pro teu nego! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh 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 Oh